Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos falar Respeito do cartão de crédito do banco C6 Bank e se vale a pena você está contratando o acelerador De pontos do programa de pontos Atmos que é o programa de pontos do cartão de crédito e do Banco C6 Bank para enfim está conseguindo ou ser aprovado no cartão de crédito ou até mesmo está Conseguindo ser aprovado em um aumento de limite para seu cartão bom pessoal como vocês podem estar Observando aí a página de fundo que está exibindo aí os valores e as vantagens que são oferecidas pelo Plano C620 que no caso é o qual está sendo oferecido via e-mail para alguns clientes que estão recebendo Esse comunicado que no caso de você contratar o acelerador de pontos C620 você vai ganhar e Possivelmente um aumento de limite ou até mesmo ser aprovado no crédito algumas pessoas relatam que Estão ganhando super limites contratando esse acelerador de pontos do banco C6 Bank entretanto Pessoal quero ressaltar o seguinte não só do C6 Bank você tem que parar e analisar o seguinte o valor Que você vai desembolsar por mês por esse acelerador de pontos ou por um programa de pontos independente Do cartão de crédito independente do banco você tem que ver se vai valer a pena porque tem pessoas Que mesmo sendo cliente do banco C6 Bank vai ter limites baixos e quando eu falo limites baixos estou Falando pessoas com limites de 100 reais com limites de 150 reais de 200 reais ou seja tem que dar uma Verificada verificada ver se realmente vai compensar para você ficar por um tempo utilizando esse cartão Com esse valor baixo e mesmo assim está pagando muitas vezes um produto que é superior o valor que Você vai pagar dentro de um ano é superior ao que você tem de limite pode ser que venha ser vantajoso para Você caso você contratando esse produto eles consigam liberar o aumento de limite para você rápido ou no Caso de você que só tem débito eles também liberem para você um crédito também rápido pois do contrário Se for para você utilizar esse produto sem ter essas vantagens de ter o crédito liberado ou de ter o aumento De limite também liberado e você ficar utilizando esse produto por muito tempo sem ter expectativa Ou sem ter a certeza de que vai ter esse produto não vale a pena pelo menos é essa a minha opinião Nesse primeiro momento que só vale a pena caso você também já tenha um limite aí praticamente que razoável E quando eu falo um limite praticamente que razoável é um limite eu diria que no mínimo de 600 a mil reais para que Que dê tempo de você esperar enquanto você utiliza esse produto e ver aí a instituição se fez bem que Liberar o limite para você para você ficar com limite melhor ou no caso de você que só tem débito não Tem jeito vai ter que pagar para ver ver em quanto tempo eles vão liberar esse limite de crédito para você Bom pessoal mas essa é apenas a minha opinião agora eu conto com a sua participação para você deixar aqui abaixo Eu acho também a sua e vamos debater a respeito desse assunto se você recebeu esse comunicado também Do banco se você já contratou o acelerador de pontos e o que você acha a respeito desse assunto vale ou não Vale a pena o acelerador de pontos do Banco C6 Bank e também até que ponto você esperaria para ganhar esse aumento De limite ou até mesmo ser aprovado no crédito mediante a contratação do acelerador de pontos Do Banco C6 Bank e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para Que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em E também gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou